Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos. Bem-vindos ao canal Leandro e Bovi. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, atire as notificações, se inscreva no canal. Só avisando antes da gente começar a nossa aula sobre linhas de tendências e técnicas especiais que tendem a funcionar melhor. Meu treinamento, onde eu ensino uma metodologia que funciona, já é comprovada e utilizada há mais de 12 anos no mercado. Uma metodologia que tem fundamentos matemáticos e científicos que regem o mercado, também está dentro dessa metodologia. Por isso que ela funciona e tende a funcionar para sempre. Então para saber mais sobre o meu curso, todos os meses nós temos curso onde essa metodologia 100% gráfica funciona para médio e longo prazo e médio e curto prazo em todos os mercados. E para longo prazo temos a modalidade de holding somente de criptomoedas. Está nesse curso aqui também. Certo? Todos os meses nós temos esse curso. Quando você compra esse curso, você ganha de graça o grupo secreto de sinais para Forex, ações, futuros e criptomoedas. Basta seguir os sinais e lucrar. E o grupo secreto de sinais você pode adquiri-lo separadamente, sem precisar fazer o curso caso você deseja. Se você tem interesse, entre em contato comigo. Links na descrição. Agora vamos aqui então falar sobre as técnicas de linha de tendência que não são convencionais. Aliás, que são convencionais. Aquelas técnicas que você encontra em livros e depois eu vou ensinar as técnicas não convencionais, mais avançadas e que são justificadas porque é preferencial utilizar elas do que utilizar as convencionais. Então, primeira coisa. Linha de tendência de baixa é uma linha que fica inclinada para baixo e os topos do preço vai batendo nessa linha inclinada para baixo. Linha de tendência de baixa. Linha de tendência de alta é uma linha que os fundos batem nessa linha e sobe. Essa linha inclinada para cima. E pode ter diversos tipos de ângulo, né? Está nesse ângulo aqui, mas pode ter um ângulo menor ou maior, etc. Então, para eu traçar essa linha de tendência de baixa ou de alta, eu preciso verificar onde tem topos descendentes. E nos topos desses topos e fundos descendentes, eu vou traçar a linha de tendência de baixa. E nos fundos, nos topos e fundos ascendentes, eu vou traçar a linha de tendência de alta. E essa linha inclinada para cima ou para cima funciona como suporte. E aqui funciona como resistência essa linha de tendência de baixa, que é essa linha virada para baixo. Então, qual é o problema? Na análise técnica convencional, ensinam que basta simplesmente traçar sobre os topos a linha de tendência de baixa e traçar sobre qualquer fundo a linha de tendência de alta. E você acaba traçando linhas que não têm tanto valor. Existem padrões de fundos, padrões de fundos, que vão ter um valor maior para que a linha de tendência realmente seja efetiva e realmente funcione e não fale tanto. Então, eu não posso traçar linha de tendência em qualquer fundo ou linha de tendência de baixa em qualquer topo. Mas em topos que realmente valem a pena, que tem ali uma resistência muito forte. Ou seja, para eu decidir traçar uma linha de tendência de alta ou uma linha de tendência de baixa, eu preciso analisar o contexto. Eu não posso simplesmente utilizar as linhas de tendência de alta ou baixa, simplesmente de uma maneira automática e sem analisar o contexto do mercado. Eu preciso analisar o contexto do mercado. O que mais existe no mercado que vai fazer esse fundo e esse outro fundo? Eu tenho que ter pelo menos dois fundos para criar uma linha de tendência de baixa. De alta, aliás. Dois fundos ascendentes. Eu preciso de dois topos ascendentes, descendentes, desculpa, dois topos descendentes para criar uma linha de tendência de baixa. Então, eu preciso de pelo menos dois topos para criar uma linha de tendência de baixa e dois fundos para criar a linha de tendência de alta. O que eu preciso saber? Eu preciso saber o contexto nessa situação. Fez uma linha de tendência de alta aqui, porém, esses topos ascendentes é apenas uma correção e a tendência de baixa e a resistência que sustenta a tendência de baixa se encontra aqui. E por isso, não tem tanta valia essa linha de tendência de alta, visto que a gente tem uma resistência muito forte, uma tendência de baixa muito forte e a probabilidade dessa tendência de baixa, de acordo com outro contexto, com o contexto analisado, aliás, é muito forte, então é muito provável que corrija e vá voltar a cair. Então, eu não posso simplesmente acionar uma compra aqui, ou quando cair aqui, porque tem a linha de tendência de alta, mas eu tenho essa resistência da tendência de baixa e a probabilidade é da tendência de baixa continuar, segundo outras técnicas de análise. Então, veja, depende de outras coisas para uma linha de tendência ela ter a sua relevância ou não. E para a linha de tendência de baixa é a mesma coisa. Fez aqui topos e fundos descendentes. Dois topos e fundos descendentes, então, tenho aqui uma linha de tendência de baixa. Mas, né, de fato, eu tenho aqui um suporte que sustenta a tendência de alta e é um suporte muito forte, também lá no gráfico superior, deu um sinal de compra que também está em tendência de alta o gráfico semanal e deu um sinal de compra com probabilidade de 80% de explodir para cima. Né? Então, tudo bem, se eu entro vendido aqui, eu estou realmente vendendo em uma resistência de uma linha de tendência de baixa, mas provavelmente vai falhar e o mercado vai continuar a bombar. Porque o contexto indica que isso aqui é apenas uma correção. Né? Agora, vamos considerar o contrário. Né? Tem uma tendência de alta identificada, o suporte que sustenta a tendência de alta se encontra aqui e eu tenho, né, fez dois topos e fundos ascendentes. Fez dois fundos e dois topos ascendentes. Daí, aqui sim, eu tenho uma linha de tendência de alta, né? Então, se eu tenho esse suporte jogando o preço para cima definitivamente, porque a tendência de alta e padrões de candlesticks em gráficos superiores indicam que vai bombar para cima, que vai explodir, etc. Então, essa linha de tendência de alta, ela é relevante. Né? Para eu operar comprado quando voltar para o suporte da linha de tendência de alta. E o inverso para a linha de tendência de baixa. Né? Tenho aqui uma linha de tendência de baixa, o... O... É, tá certo, o inverso, né? Tenho a linha de tendência de baixa, tenho a tendência de baixa indicando que vai desabar. Então, vale a pena operar vendido na resistência da linha de tendência de baixa, porque eu tenho esse contexto favorecendo a probabilidade dessa linha de tendência de baixa dar certo. Então, é o primeiro ponto que você tem que considerar. Não posso considerar analisar linhas de tendência de baixa ou de alta somente pura, né? Qualquer fundinho, topinho, traço ali. Não. Eu preciso de um contexto que favoreça a efetividade desses padrões para eu operar. Se eu não tenho um contexto adequado, vai ser a mesma coisa que jogar na loteria, né? Utilizando as linhas de tendência de alta ou linhas de tendência de baixa. Agora vamos analisar, pessoal, algumas ilusões que as pessoas têm ao traçar linhas de tendência de alta ou de baixa. É traçar no gráfico do passado e ensinar traçando no gráfico do passado, né? Essas linhas. Então, assim, o cara vê uma tendência de baixa, né? Ele vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho esse topo. Quando o gráfico estava aqui, quando o gráfico estava aqui, a linha de tendência de baixa era aqui. Daí rompeu. Outro ponto, né? Quando eu tenho uma linha de tendência de baixa, né? Se romper ela, é sinal, talvez, de reversão de tendência de baixa para alta. Quando eu tenho uma linha de tendência de alta, né? E daí rompe ela para baixo, pode ser um sinal de reversão de tendência de alta para baixo. Não quer dizer que será. Pode ser e vai depender do contexto. Então, é um outro sinal que a linha de tendência de alta tem e a de baixa também tem. Sinais de reversão se romper essas linhas. Ao contrário, né? Daí rompeu, deu o sinal de compra. Daí o cara vai botar o sinal de compra, porque rompeu a linha de tendência de baixo. Mas daí voltou a fazer topos e fundos descendentes de novo. Daí fez uma nova linha de tendência de de baixa. Porque fez dois fundos aqui, ó, né? Daí rompeu de novo. Opa! Sinal de compra. Errou de novo. Daí aqui fez um outro fundo. Outra linha de tendência de baixo. Desse fundo até esse topo aqui. Né? Daí aqui rompeu. Né? Daí aqui foi um sinal de compra que as linhas de tendência de baixa que foram rompidas. Deu certo. Houve aí uma explosão e houve um grande movimento altista. O trader poderia estar comprando aqui, né? E buscando surfar até esse topo com alguma metodologia que conseguisse surfar nessa tendência de alta aqui. de fato qual é o problema disso, né? Você viu que quando eu não sei o que vai acontecer no futuro eu tendo a usar as linhas de tendência de 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 baixo ou de alto eu vou traçar em vários em vários pontos e haverá muitas e muitas falhas. Né? Então houve uma falha segunda falha aqui também né? Houve aqui uma terceira falha só e daí só na quarta que acertamos né? E nem foi um movimento tão amplo né? Porém quando eu vejo o gráfico do passado daí eu traço a linha bonitinha aqui ó né? Pego esse topo daí eu nem traço aqui ó né? Eu poderia eu nem traçaria aqui eu já traço o cara você vê analistas de mais de 30 40 anos de mercado né? Fazendo isso o cara não viu ele como ele tá com o gráfico do passado ele vai enxergar uma linha de tendência bonitinha que não houve nenhuma falha aqui ó eu vou até colocar aqui de outra cor vou colocar aqui de amarelo por exemplo então ele vai ver a linha amarela porque está no gráfico do passado ele vai ver aonde fica mais bonito pra determinar a linha de tendência de baixo porque ele vê o preço fazendo topos e fundos descendentes e como convencionalmente nos livros se ensina basta traçar em movimentos descendentes nos topos a linha de tendência e assim você estrutura uma linha de tendência de baixo na análise técnica convencional se ensina isso no passado é moleza você vai ver aonde que tem os topos ali mais adequados pra você criar uma linha de tendência de baixo que aparenta como marketing que você é um expert que você é bom que você entende sobre o preço mas quando o cara vai ao vivo operar ele traçou uma linha de tendência aqui deu sinal de reversão tomou stop traçou outra linha de tendência aqui de baixo dois fundos dois topos então linha de tendência de baixo tomou stop de novo deu sinal de reversão errou é a terceira linha de tendência de baixo aqui deu sinal de reversão daí foi então foi um erro dois erros é foram dois erros e um acerto mas aqui eu peguei aleatoriamente o gráfico já vimos falhas gravíssimas porém quando tem condições que você erra muito mas toma muito stop indo nessa onda de linhas de tendência de baixa ou de alta quando o gráfico está ao vivo é muito difícil você julgar uma linha de tendência de alta ou baixa quando o gráfico está ao vivo é muito difícil quando está no passado você até consegue ver e quando dá certo quando a reversão de tendência dá certo ou o ponto de compra dá certo depois de ter traçado a linha de tendência de alta ou baixa mas está no gráfico do passado vamos pegar aqui um exemplo engana e ilude as pessoas né então vamos ver aqui um ponto em que deu certo isso aqui aqui está no gráfico do passado dois topos no mesmo nível não aqui também errou daí você vê aqui aqui tinha dois fundos no mesmo nível né rompeu deu sinal de reversão falhou daí o cara ajusta para cá falhou de novo vamos ajustar para cá agora né daí aqui deu certo né aqui deu certo e mesmo assim fez um movimento de tentativa de reiniciar a tendência de baixa e depois bombou para cima mas de certa maneira fez esse movimento autista no qual o trader poderia usufruir e lucrar mas veja que quando está ao vivo quando você não sabe o que vai acontecer no futuro você vai cometer vários erros você vai ser enganado e iludido por supostas linhas de tendência que funcionam mas elas tendem a ser aniquiladas a todo tempo e dar sinais falsos como eu mostrei quando está no passado daí é lindo olha que lindo que beleza tá vendo como que linhas de tendência de alta e baixa funcionam daí o cara analisa e fala aqui tinha uma linha de tendência de baixa rompeu né veja que a linha de tendência de baixa era uma resistência foi rompida virou suporte então o preço veio aqui maravilhosamente né e bombou então tudo isso impressiona vocês dá a entender que o cara entende de mercado o cara vai fazer você fazer fortunas operando trade mas na realidade é totalmente diferente a realidade é totalmente diferente quando você usa a técnica convencional que diz né fundos descendentes traça a linha de tendência de baixa né rompeu pra cima a reversão de tendência ou então bateu na linha de tendência de baixa vende porque tende a continuar a queda e o inverso pra linha de tendência de alta né traça a linha de tendência de alta em dois fundos que você acha qualquer fundo que você achou né inclinou pra cima é linha de tendência de alta não importa os padrões que estão ocorrendo não importa o contexto bateu na linha de novo você compra porque vai bombar rompeu pra baixo vai reverter a tendência mas como já aprovado aqui você vai traçar várias linhas de tendência que vão falhar absurdamente e só uma hora ou outra que vai acertar e vai te enganar e no gráfico do passado é tudo muito lindo deixa eu ver se eu consigo ó a gente tinha uma linha de tendência de alta aqui e depois mudou pra cá aí mudou pra cá depois mudou pra cá depois mudou pra cá deixa eu pegar aqui o gráfico ao vivo o cara tá ao vivo traçou aqui traçou aqui e aqui pior que não dá pra eu peraí aqui eu tenho fundos ascendentes tracei a linha de tendência de alta rompeu daí aqui fez outro dois fundos ascendentes então eu mudo problema que eu vou ter que ah tá tá aqui daí eu mudo pra cá daí rompeu de novo né ó rompeu de novo daí eu já mudo pra esse fundo daí rompeu de novo aqui ó daí o cara vai achar que é reversão de tendência errou já é o terceiro erro aí subiu de novo fez fundos ascendentes então a gente muda a linha de tendência de novo de novo né fez o rompimento fez até um movimento aqui é um movimento de de tentativa de fazer tendência de baixa falhou outros fundos ascendentes então vamos traçar a linha de tendência de alta aqui ou seja ao vivo não funciona ao vivo não funciona daí né foi aqui na quinta vez ou quarta vez que deu certo e fez já um movimento de correção forte né então estou provando aqui pra vocês pessoal ao vivo utilizar as técnicas convencionais de linhas de tendência de alta ou baixa é furada não funciona vai prejudicar você torrencialmente né mas pra muitas pessoas utilizam as linhas de tendência pra explicar pra explicar o que está acontecendo no mercado e na minha opinião respeito quem usa linha de tendência isso aqui é eu não vejo utilidade nenhuma em linha de tendência de alta ou baixa porque elas enganam nos enganam né elas dão muitas falhas então como eu provei aqui não tem credibilidade utilizar linhas de tendência de alta ou baixa tanto nas técnicas que eu vou ensinar aqui tem maior chance de você acertar as linhas de tendência de alta ou baixa e as reversões etc né mesmo assim a gente tem uma pouca credibilidade nesse indicador pra você utilizar pra tomar decisões ou pra fazer projeções pra mim isso aqui não presta é uma porcaria mesmo porcaria desculpa você que ama linha de tendência mas eu não suporto usar linhas de tendência pra analisar o mercado só atrapalha só atrapalha a nossa vida então né eu tô aqui mostrando as técnicas convencionais o ensinamento convencional e provando que isso aqui é roubado no passado é maravilhoso né olha lá tá no passado ó ó como que eu sou bom ó ó como é que eu sou bom no falha tá vendo linha de tendência de alta qualquer fundo aqui eu vou traçando ó ó deu certo tá vendo mas se fosse ao vivo ia ter várias linhas aqui várias linhas um monte de stop um monte de ferrada aqui o cara levaria uns dois anos aí pra acertar uma linha de tendência que deu certo e o mercado bombou e a maioria dos analistas aí com diplomas com bacharel com PHD fica mostrando linha de tendência pra você e dá a entender que ele é o mestre dos magos do mercado financeiro na realidade isso aqui serve só pra encher linguiça só pra impressionar a maioria das pessoas e enganar quem tem boa intenção de usar essa técnica convencional de traçar linhas de tendência de alta ou baixa em qualquer fundo que você ache tá então tá provado aqui que é roubada utilizar esse indicador desse jeito bom primeiro ensinamento sobre traçar linhas de tendência que tem maior chance de funcionar se você quer utilizar isso aqui eu sei dessas técnicas de certa maneira funciona mas não tenho necessidade de perder tempo com a minha técnica de trading e de análise pra longo prazo pra comprar ações criptomoedas paridades cambiais derivativos etc eu não preciso perder tempo com essas técnicas mas elas tendem a funcionar tá tendem a funcionar então você quer usar linhas de tendência pode se aventurar à vontade eu não gosto e não recomendo porque tem coisa muito melhor no mercado financeiro mas pra quem quer utilizá-la fica aqui então alguns ensinamentos primeiro traçar em qualquer fundo vai te enganar conforme eu provei na parte passada do vídeo então se eu consigo identificar fundos então quando eu tenho um fundo eu tenho um suporte se eu consigo identificar um fundo cuja probabilidade de formar um suporte é muito grande cuja probabilidade é empurrar o preço pra cima e tem uma chance muito grande uma probabilidade muito grande de empurrar o preço pra cima então eu vou traçar a linha de tendência somente nesse suporte que tem esses padrões psicológicos que são denunciados pelo preço pela forma que o preço se apresenta graficamente então o primeiro ponto pra eu traçar a linha de tendência de alta vai ser nesse fundo eu identifiquei um padrão que faz um fundo muito significativo em termos de suporte segundo ponto que eu vou traçar a linha de tendência é em outro suporte que tem alta probabilidade de ser um suporte muito forte e que tende a empurrar o preço pra cima e que é denunciado pelos desenhos que o preço faz no gráfico daí eu vou traçar o segundo ponto aqui então a probabilidade do mercado ao comprar aqui fazer uma grande tendência de alta é muito grande e se romper esse suporte pode ter uma chance muito grande de reversão de tendência é claro que também eu não posso utilizar essa técnica pura tem que ter uma um filtro analisando o contexto pra ver se pra confirmar essa probabilidade desses padrões que eu estou explicando o inverso para tendência de baixa então você tem um topo que tem uma probabilidade grande de empurrar o preço pra baixo vai ser o nosso primeiro ponto o nosso segundo ponto vai ser outro topo que indica que o preço ele vai né pra baixo então tracei a linha de tendência de baixa quando o preço voltar eu posso estar vendendo pra operar vendido e quando o preço rompê-la pode ser uma reversão de tendência eu posso comprar pra operar a reversão de tendência porque é um suporte muito forte uma resistência muito forte essa linha de tendência de baixa porque os topos eles tem uma resistência denunciada pela psicologia do mercado que fez padrões nesses pontos que indicam uma resistência muito forte então não é primeiro conceito que nós temos aqui que absorver não é pra sair traçando igual a maioria dos analistas que você vê aí no youtube analistas que tem phd analistas que ficam mostrando aí e ostentando que tem formação e que tem dinheiro etc né que é professor de não sei aonde eles não não usam esse critério esse filtro que eu estou explicando aqui eles não usam eles vão ali colocam em qualquer fundo em qualquer topo e sempre no gráfico do passado ao vivo o cara só toma pau o cara só se ferra não adiantou nada o diplominha dele lá o bacharel dele o mestrado dele ele fica ostentando as certificações aí de analista que ele tem tudo isso pode jogar no lixo porque ele não não acerta ao vivo no passado eu também eu também sou lindo e maravilhoso como eu provei aqui alguns minutos atrás eu sou perfeito no passado mas ao vivo o cara se ferra o cara toma pau pra não tomar pancada do mercado e ser nocauteado esse conceito de escolher os fundos e os topos pra traçar as linhas de tendência somente se esses fundos e topos fazem suportes muito fortes e tem padrões que denunciam isso então é o primeiro conceito que a gente tem que considerar antes de traçar as linhas de tendência então primeiro conceito o primeiro tipo de fundo e topo muito forte é o padrão simples que é o pivô de alta então pivô de alta eu tenho uma onda de alta uma correção e ao romper o topo anterior faz um pivô de alta e esse fundo né que é o da onda 2 aqui a gente tem a onda 1 esse fundo após romper o final da onda 1 a gente faz a onda 3 e o pivô de alta completo esse fundo ele é muito forte ele tende a empurrar o preço pra cima e a gerar outro pivô de alta então traçar a linha de tendência em fundos confirmados porque esse fundo aqui que é o final da onda 2 depois que confirma com a onda 3 o pivô de alta é chamado de fundo confirmado ou suporte confirmado ele é um suporte muito forte então fez o primeiro fundo confirmado eu já marco esse ponto aqui pra traçar a linha de tendência de alta fez o segundo daí é que eu tenho dois fundos confirmados agora sim eu traço a linha de tendência de alta nesses fundos confirmados para pivô de baixa né o que que é um pivô de baixa faz uma onda de baixa corrige contrariamente mas sem romper o início da primeira onda que é chamada de onda 1 quando rompe o final da onda 1 faz a onda onda 3 e constitui o pivô de baixa e o final da onda 2 que é essa onda aqui é chamado de topo confirmado então é um topo muito forte é uma resistência muito forte porque algum pivô de baixa tende a gerar outro pivô de baixa e quando eu tiver um segundo topo confirmado então eu vou traçar minha linha de tendência de baixa em dois topos confirmados ou em dois fundos confirmados para a linha de tendência de alta certo então é o primeiro padrão para a gente traçar linhas de tendência que tendem a ter maior efetividade que tendem a ter maior efetividade então você tem chance utilizando esse critério para traçar a linha de tendência que tendem a funcionar se você traça a linha de tendência né do primeiro fundo confirmado e segundo fundo confirmado que você encontrar do início de uma tendência aliás de um topo confirmado os primeiros dois topos confirmados tendem a funcionar a linha de tendência né e nos primeiros fundos confirmados tende a funcionar essa linha de tendência né também vai depender do contexto não posso utilizar isso puro somente analisar o preço e tá tudo certo e vai dar certo não depende também do contexto tem que utilizar outros padrões outros indicadores para verificar se a probabilidade é de acontecer isso mesmo eu tenho que utilizar em conjunto com outras ferramentas que indicam probabilidade de direção e força tá outro ponto é o fundo duplo e topo duplo então o fundo duplo é assim mas aqui não é fundo duplo ainda vai ser fundo duplo quando romper esse topo então após romper esse topo né fez o fundo duplo aqui é um suporte muito forte né então eu preciso de um outro fundo pra é fazer a minha linha de tendência de de alta se faz um fundo confirmado que é um pivô de alta melhor ainda então aqui eu tenho um pivô de alta antecedido por um fundo duplo né então essa linha de tendência de alta constituída por esses dois fundos um fundo confirmado e outro fundo duplo tende a ser muito mais forte ainda mais forte ainda do que um dois pivôs de alta né e o inverso pra topo duplo que é constituído por dois fundos no mesmo nível e quando rompe né essa chamada linha de neckline linha de pescoço daí confirma o topo duplo daí o primeiro ponto pra eu traçar a minha linha se encontra aqui o segundo ponto é um topo confirmado constituído por um pivô de baixo que é o meu segundo ponto pra eu traçar a linha né então eu traço aqui a minha linha de tendência de baixo lembrando que aqui nessa região se fizesse um fundo triplo por exemplo ou um topo triplo seria também um padrão muito forte se fizesse aqui um ombro cabeça aliás um oco invertido ombro cabeça ombro né daí já é uma aula específica pra ombro cabeça ombro mais forte ainda o ombro cabeça ombro aqui normal né aqui é o oco invertido aqui o ombro cabeça ombro normal então também seria uma resistência muito forte ali do qual traçar a linha de tendência de alta ou baixa ali seria viável porque são suportes e resistências muito fortes que esses padrões denunciam formar ok e a mesma coisa o topo triplo topo triplo rompeu fez o pivô de baixa traço a linha de tendência de baixa fundo triplo fez o pivô de alta traço a linha de tendência de alta ombro cabeça ombro ombro cabeça ombro lembrando que desses dois fundos tem que romper para confirmar o ombro cabeça se está aqui ainda só o preço se o preço se encontra somente até aqui não é ombro cabeça ombro é quase um ombro cabeça ombro confirmou daí sim esses topos aqui são muito fortes então posso até traçar uma linha de tendência de baixo aqui nem preciso do topo confirmado aqui nem preciso desse topo confirmado eu posso traçar duas a principal que é essa daqui e essa segunda aqui que tem uma força intermediária essa daqui tem mais força então eu vou trabalhando essas duas resistências aqui para identificar reversões ou continuar numa tendência de baixo etc o mesmo se aplica para ombro cabeça ombro normal só confirma o ombro cabeça ombro se romper a linha de pescoço nesse caso não confirmou confirmou posso traçar a linha de tendência de alta nesse fundo e nesse topo tende a ser uma linha muito forte porque a gente tem o ombro cabeça ombro aqui e ao fazer um pivô de alta e ter um fundo confirmado eu posso traçar outra linha de tendência de alta aqui que é uma tem uma força intermediária essa aqui tem uma força muito maior e com isso eu posso julgar se é adequado eu entrar na operação ou não se romper essa linha provavelmente o preço tende a ganhar suporte aqui e continuar a tendência de alta então posso fazer uma compra aqui então veja que tem sentido eu utilizar fundos específicos e topos específicos que são estruturados por padrões psicológicos que tem alta a probabilidade de empurrar o preço para uma direção que favorecerá a linha de tendência de alta ou baixa não simplesmente ir traçando as linhas de tendência de alta ou baixa em qualquer fundo em topo muito analista gente que lança livro gente que analisa no youtube que tem phd que tem mestrado que tem certificado ostenta isso como se fosse o bambambam da análise técnica mas no passado ele é o mestre dos magos do mercado financeiro na prática usando a mesma técnica que ele utiliza para desenhar as linhas de tendência ele vai perder dinheiro com certeza há muitas falhas então temos que tomar cuidado com os ensinamentos errados que infelizmente a maioria ensina porque a maioria só analisa o mercado não sabe operar não sabem operar a maioria essa é a grande realidade a maioria não sabe operar então segue aqui esses conceitos principais para a gente traçar linha de tendência de alta e baixa muito bem pessoal então vamos fazer o seguinte agora eu peguei aqui eu vou até pegar o mês semanal aqui deixa eu só ver se está certo vou vir aqui para trás vou pegar o do 15 minutos e beleza então vou estar andando aqui visando achar esses padrões para a gente traçar ao vivo as linhas de tendência de baixa e alta conforme esses padrões que eu ensinei para ver se vai funcionar ou não já digo né provavelmente não vai funcionar tão bem e existem indicadores de tendência muito melhores do que as linhas de tendência de alta e baixa elas tendem a falhar muito né então por exemplo aqui a gente tem topos e fundos ascendentes então eu tenho aqui aqui é o primeiro fundo confirmado ó porque eu tenho um pivô de alta aqui então número 1 está aqui o segundo fundo confirmado está aqui número 2 então a gente pode traçar desse fundo até aqui até o outro ali então ó aqui já fez uma linha de tendência de alta já falhou né então vamos ver se funciona vai falhar claro né vamos ver se vai funcionar desse eu já tenho um outro é eu tenho aqui um outro fundo confirmado vou desenhar aqui pra vocês ó pivô de alta ó né então aqui é o ponto 1 e aqui fez um segundo pivô de alta outro fundo confirmado então vamos traçar a linha de tendência aqui é aqui e aqui beleza vamos ver se essa segunda vai ter uma certa funcionalidade tanto pra reversão de tendência como pra continuação da tendência vamos lá então tá aí ó ó bateu aqui e ganhou um certo suporte bombou pra cima então se eu julgo que aqui eu tenho uma linha de tendência de alta com base nesses dois fundos confirmados que tem uma força bem significativa é seria um ponto de compra pra uma tendência de alta retornar a sua evolução visto que é uma tendência de alta ela faz correções pra depois continuar isso é comum isso é plenamente comum tá aqui ó chegou a reverter a tendência mas você viu que quando bateu na linha de tendência de alta né ele tentou ainda se recuperar teve dificuldade pra passar dessa região provando que aqui sim é um suporte que tem significativa importância né então veja que não foi eu não tracei a linha de tendência em qualquer fundo né eu não tracei a linha de tendência em qualquer fundo foi um fundo que tem uma justificativa porque um pivô de alta ele tende a gerar outro pivô de alta só que eu não poderia utilizar isso aqui sozinho puro como eu estou utilizando aqui estou utilizando pra mostrar pra vocês a efetividade né desse negócio então vamos procurar então aqui rompeu rompendo essa linha de tendência de alta pra baixa tende a reverter a tendência né e não chegou a reverter chegou ameaçou né ameaçou mas não reverteu tão bem né então chegou aqui aqui a gente tem um pivô de baixa tem um ponto aqui pra traçar uma linha de tendência de baixa só que daí não fez um novo pivô de baixa que seria isso aqui então eu vou traçar o que a pessoa faz a pessoa traça uma linha de tendência aqui ó não tem o pivô de baixa então eu vou traçar a linha de tendência aqui daí errou errou né subiu agora se ele tivesse esperado fazer um outro pivô de baixa ter um topo confirmado aqui daí sim dois duas resistências muito fortes e daí essa linha de tendência de baixa tenderia a funcionar mas o que muita gente faz é traçar é em qualquer topo convencionalmente se ensina desta forma que eu julgo errônea e mostro pelos fatos que falha mais utilizar essa maneira convencional de traçar linhas de tendência de baixa desta maneira daí o que aconteceu eu tenho aqui esse pivô de baixa tenho aqui esse topo confirmado preciso de mais um pra traçar uma linha de tendência de baixa não fez fez aqui um pivô de alta daí fez um pivô de baixa de novo então esse pivô de alta com esse fundo confirmado não teve o segundo fundo confirmado fez esse pivô de baixa vou precisar de um outro pivô de baixa fez um pivô de baixa não fez um outro pivô de alta daí fez um fundo confirmado aqui daí aqui fez um outro fundo confirmado então aqui sim esse ponto e esse ponto ah desculpa não, não, não fez aqui um pivô de alta primeiro fundo confirmado tá aqui o segundo é esse aqui fez um segundo pivô de alta então aqui é um outro fundo confirmado então eu traço a minha linha de tendência aqui esses dois fundos inclusive virou praticamente um suporte uma virou aqui uma praticamente um suporte uma reta quase uma reta e veja que deu certo deu certo quando eu isso aqui é o que? é um fundo duplo só que daí virou um traçado de simplesmente suporte aqui tracei aqui uma reta simplesmente e o preço voltou e bateu exatamente aqui claro que ficou um pouquinho abaixo mas o mercado ele não é perfeito a gente vê que encontrou suporte aqui nessa região embora tenha rompido um pouco e voltou a subir né então vamos ver aqui ó a partir daqui desse suporte a gente tem um pivô de alta aqui preciso de outro fundo confirmado tenho não porque fez pivô de baixa rompeu esse fundo acabou com o pivô de baixa do pivô de alta amarelo agora a gente tem um pivô de baixa vermelho né então tenho aqui esse topo do pivô de baixa né que neutralizou o pivô de alta amarelo é um pouco complexo explicar isso aqui quem faz o meu curso já entende a teoria dos pivôs é complexo explicar isso aqui mas essa onda de baixa também é um pivô de baixa só que é complexo explicar pra você isso aqui então eu preciso de um outro pivô de baixa né então aqui fez um pivô de baixa né mas eu teria que ter um pivô de baixa que rompesse esse fundo vamos ver ó rompeu esse fundo então eu tenho né esse essa linha de pivô de baixa que neutralizou o pivô de alta amarelo aqui tá tenho esse novo pivô de baixa aqui em amarelo né cujo topo confirmado é aqui e eu posso traçar então esse ponto um e esse ponto dois certo isso aqui também lembra um ombro cabeça a ombro né um pouco parecido aqui vou colocar de verde lembra um pouquinho ombro cabeça a ombro tem uma psicologia de ombro cabeça a ombro aqui feia mas tem né digamos que é um ombro cabeça a ombro parcial outra coisa que adiciona credibilidade a formação da resistência constituída por estes topos confirmados então vamos ver se deu certo ó bateu aqui um ponto de venda né seria viável aqui deu stop então pra operar vendido né essa linha de tendência de de baixa não deu certo mas deu certo pra gente operar comprado operando reversão de tendência então vamos ver se fez uma tendência grande no rompimento porque a os sinais das linhas de tendência de alta né é pra continuar comprando porque tende a subir e pra operar vendido se romper ela pra baixo as linhas de tendência de alta é o contrário de baixa aliás é o contrário eu vou operar vendido enquanto o preço está próximo dela mas se romper pra cima eu opero comprado buscando a reversão da tendência e veja deu certo fez uma grande tendência de de alta então veja pessoal eu peguei aleatoriamente o gráfico eu não eu coloquei ali no semanal ali vocês viram fui pra um ponto lá do gráfico aleatório e gravei o vídeo assim não foi algo planejado ah eu vou pegar uma parte aqui do gráfico que esses padrões deram certo pra mostrar pras pessoas o quanto eu sou bom não foi aleatório mas utilizando essas regras que fazem o diferencial pra traçar a linha de tendência de alta e baixa vocês viram que já fez diferença mesmo o gráfico estando no passado a decisão a análise foi feita como se fosse ao vivo com o gráfico andando foi feito foi simulado como se fosse ao vivo a maioria das pessoas que te ensinam análise técnica eles pegam o gráfico do passado já feito aí eles identificam né a linha de tendência de alta e baixa com o gráfico já feito daí ele traça de qualquer jeito mas pra você tomar decisões e operar tem que ser com o gráfico andando e seguindo as regras convencionais eu provei pra vocês que vocês vão se lascar seguindo essas regras aí de traçar em específicos pontos a linha de tendência ela tende a ter mais efetividade mesmo com essa efetividade que foi demonstrado aqui ainda eu acho isso aqui uma desnecessário e acho uma porcaria isso aqui eu acho então não recomendo você utilizar isso aqui é perda de tempo né não pra mim não tem valia nenhuma isso aqui mas é desta forma que eu estou ensinando pode ser utilizado assim porém você tem que analisar o contexto eu utilizei aqui as linhas de tendência de alta e baixa aqui utilizando as regras de como traçar as linhas de tendência naqueles específicos topos e fundos e naqueles específicos padrões né foi ensinado foi com gráfico puro mas seria muito mais fácil a gente filtrar as melhores linhas de tendência de alta e baixa se eu utilizasse a análise do contexto que vai requerer outros indicadores e outros padrões que eu tenho que analisar ok então isso aqui é é um segredo aqui que a maioria das pessoas que usam linha de tendência de alta e dão curso de análise técnica pra vocês cobram 5 10 mil reais eles não ensinam isso daqui pra vocês isso aqui que eu estou ensinando pra vocês eles não ensinam e cobram 5 10 mil reais por um curso de análise técnica enquanto aqui no meu canal tem de graça tem de graça aqui porque não vai adiantar você saber tudo de análise técnica você tem que comprovar uma metodologia Jorge Soros demorou 8 anos pra comprovar a metodologia dele eu demorei 5 anos então boa sorte pra você criar sua metodologia só te digo que vai ser muito difícil você comprovar a sua metodologia por meio desses padrões dessas teorias que eu mostro revelo aqui esses segredos pra vocês outro segredo pessoal é utilizar a mesma técnica mas utilizando gráficos superiores por que? um padrão de candlestick o mercado ele tem uma natureza fractal então procura aí no google o que é fractal não vou explicar em detalhes mas fractal é o seguinte tem plantas ela tem um formato assim por exemplo uma planta uma folha só que a constituição menor dela tem estruturas iguais em menor proporção então você tem um monte de coisinha de pequenas estruturas com a mesma formação e mesmo padrão da estrutura maior inteira mas dentro desse inteiro tem estruturas menores que a compõem e ajudam na sua constituição em todos os aspectos ou em muitos aspectos pelo menos então fractal é isso e existem fractais em plantas em vários lugares da natureza tem fractais e o mercado financeiro também é um fractal o preço do mercado financeiro ele é um fractal então ele por exemplo dentro de um pivô de alta você vai ter pivôs de alta menores e aqui nessa onda de baixo terá um pivô de baixa menores então é o mesmo padrão em menor proporção que ajuda na constituição do padrão maior então o gráfico diário o gráfico semanal vamos pegar aqui um pivô de alta temos aqui essa onda de alta aqui que começa aqui é uma onda de alta de um pivô de alta agora a partir dessa linha aqui provavelmente terá pivôs de alta em menor proporção vou colocar aqui de azul em menor proporção do que o pivô de alta verde ali vamos lá ver no gráfico diário aqui eu vou ter que colocar automático aqui para ir mais rápido olha lá tem um pivô de alta aqui outro aqui tá vendo então o mercado ele funciona como fractal isso está comprovado vocês podem aí fazer pesquisas etc analisar e o que que acontece sabendo que o fractal inferior ele tem influência sobre o superior mas somente se o superior vamos colocar aqui o superior ele tem maior poder sobre o inferior então se o superior se o semanal indica que é queda mesmo que o pequeno que é o diário indica que é para cima ele tende a sucumbir às ordens do seu superior então ele tende a falhar agora se o inferior aponta para cima e o superior o superior aponta para cima e o inferior aqui ele também está apontando para cima então tende esse padrão essa projeção dar absolutamente certo então a minha técnica de análise aqui para o mercado a minha própria técnica Ultimate Eagle Signals é baseada no mercado como fractal porque a natureza de movimentação do mercado é absolutamente fractal sabendo que o superior ele manda no inferior ou influencia torrencialmente o inferior dificilmente os fractais inferiores no preço do mercado em todo mundo em todas as bolsas do mundo o superior o inferior raramente é rebelde ao superior então se o superior o pai manda ir para cima o inferior raramente vai ir para baixo né contrariando o gráfico pai o gráfico maior por isso que as resistências e suportes das linhas de tendências dos gráficos maiores tendem a ser mais efetivas tendem a ter mais efetividade então vocês podem utilizar para análise de tendência de alta ou baixa você pode utilizar o gráfico superior por exemplo 60 minutos e você vai lá para os 5 minutos testar as linhas de tendência de alta ou baixa então vamos aqui ver aqui o momento em que fez uns padrões para a gente traçar as linhas de tendência de alta ou baixa então aqui fez pivô de baixa fez pivô de alta aqui aqui fez um pivô de alta temos um ponto aqui para traçar a linha de tendência segundo pivô de alta é aqui então traçamos desse fundo até esse fundo falhou vamos ver aqui outro ponto que seria aqui é um fundo confirmado aqui é outro fundo confirmado aqui sim então há falhas veja que aqui eu tenho pivô de alta fundo confirmado aqui outro pivô de alta fundo confirmado aqui então se romper esse ponto eu posso estar iniciando uma operação vendida porque o sinal das linhas de tendência de de baixa né de alta se romper para baixo dela tende a reverter e também tende a funcionar como suporte se a tendência indicar que vai subir mais então depende do contexto eu posso operar comprado aqui depende do contexto se o mercado apresenta fraqueza então indica que não vai continuar mesmo eu comprando aqui que é um suporte muito forte esse suporte tende a ser rompido então se está fraco eu não compro aqui e aguardo a reversão da tendência que seria o sinal de romper uma dessas de romper essa linha de tendência de alta então vamos aqui pessoal no gráfico inferior que pode ser dos 5 minutos não sei se vai dar acho que vamos para o 15 minutos que é um gráfico mais fácil da gente achar esse ponto então aqui foi o ponto que rompeu vamos ver né deixa eu ver não, não dá para a gente nos 5 minutos vamos dar um zoom e vamos aqui não sei se eu tenho que ir para frente acho que aqui é para frente então a partir desse ponto houve ali o rompimento isso aqui dá mais um zoom daí fez aqui um padrão de topo aqui fez um padrão de topo então poderia estar entrando vendido aqui fez aqui um padrão de que ainda tem que ter em definição meu stop poderia ser como eu tenho esses dois esses três fundos aqui poderia colocar meu stop aqui o ponto de entrada foi aqui então e eu vou colocar aqui uma cor amarela para a gente identificar no superior e o day trader nos 5 minutos com base em uma linha de tendência lá do gráfico de 60 minutos que é muito mais forte o sinal de reversão foi ah, olha só eu não vi isso aqui pessoal aqui ó se a gente dar um zoom fez aqui uma estrela cadente eu não vi tava tão pequeno o gráfico que eu não vi aumentei e vi chegou a fazer um topo e fez o padrão aliás doji pernalto invertido após romper fez o doji pernalto invertido a sombra do doji pernalto invertido após romper a linha de tendência de alta que foi rompida pra baixo no gráfico inferior fez o doji pernalto em quase doji pernalto porque tem um pouco de corpo mas foi um doji pernalto e a sombra do doji pernalto ficou na linha de tendência de alta que foi rompida pra baixo virou resistência sinal de reversão e ao romper a mínima do doji pernalto indica que vai desabar então foi um pelos candlesticks aqui seria um sinal de trade e o nosso stop a nossa entrada seria aqui né e o nosso stop seria poderia ser no topo anterior inclusive aqui também faz um topo duplo outro ponto bom pra colocar stop perfeito e daí a gente surfou nessa grande e gigantesca tendência de baixo tá daí a questão de saída operacional não vou estar explicando aqui pra vocês mas veja que impressionante utilizando e analisando o mercado como fractal e utilizando as linhas de de tendência de por exemplo a gente entrou aqui né a gente entrou nessa região aqui ó tá vendo pelo gráfico inferior mas se eu fosse operar rompimento de linha de tendência de alta ou baixa nesse gráfico nesse caso foi linha de tendência de baixa eu teria que entrar aqui ó né porque aqui deu um sinal de formação de continuação pra tendência de baixa operar o rompimento aqui seria muito complicado pelo menos nas estratégias que eu utilizo eu não entraria simplesmente no rompimento né e também eu não poderia entrar diretamente no rompimento eu teria que aguardar o rompimento ser constituído e finalizado porque pode ser falsos rompimentos pode fazer um candle de alta rompendo aqui né a linha de tendência de alta com rompimentos falsos né fazendo sombra abaixo e o corpo fechando com martelo positivo e fazendo o mercado voltar a explodir então se eu fosse operar rompimento eu teria que aguardar o rompimento ser finalizado teria que entrar aqui ó né sendo que no gráfico inferior eu entrei aqui muito mais barato e daí formou essa grande tendência de baixa do qual o day trader nos 5 minutos continuou conseguiu surfar então veja que isso aqui foi feito aleatoriamente não foi nada planejado eu não peguei ali um 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 momento bonito em que deu certo e eu estou ensinando isso pra vocês eu ensinei a técnica vim aleatoriamente numa parte do gráfico ali e foi mostrado o né que a linha de tendência foi traçada com base em fundos confirmados de pivôs de alto e é no gráfico inferior dê um sinal ali e a gente entrou muito mais barato e lucramos muito o que isso quer dizer se você trabalha você quer operar o gráfico diário então utiliza as linhas de tendências de alta ou de baixo utilizando essa técnica que eu ensinei pra vocês com base nas linhas de tendência de alta e baixa lá do gráfico mensal ou então o semanal pra que você utilize isso como definição pra tendência ou de uma resistência ou suporte neste ângulo da linha de tendência de alta ou baixa que você identificou no gráfico superior então é isso aqui é um segredo que também na maioria dos cursos de análise técnica que cobram 5 mil reais 10 mil reais não ensinam isso aqui isso aqui funciona muito bem novamente eu vou falar eu pra mim isso aqui linha de tendência de alta ou baixa só serve pra me atrapalhar então eu nunca vou usar isso aqui mas se você quer desenvolver uma metodologia utilizando linhas de tendência de alta ou baixa utilizar esses padrões ensinados sem dúvida vai ajudar você a criar uma metodologia eficaz e não ser enganado por ilusões que aparentemente funcionam mas que ao vivo como eu provei pra vocês vai ferrar vai acabar com o dinheiro de vocês ok então vou ficar por aqui pessoal agradeço a audiência de todos compartilhem o vídeo compartilhem o canal vou estar ensinando muitas coisas aqui sobre análise técnica da qual eu sou especialista tenho aí mais de 10 anos criando metodologias então eu conheço muito os erros as armadilhas e eu estarei compartilhando de graça aqui nesse canal fazendo tutoriais toda semana vou tentar fazer um compartilhem o canal deem like deixem seus comentários para saber do meu curso ou grupo secreto de sinais entre em contato comigo links na descrição muito obrigado pela sua audiência até mais tchau